Música, cultura, arte e principalmente literatura. É aqui nos versos do Museu de Cultura Popular de Alma Maranhão, na Praça Augusto Severo, na Ribeira, que a partir do dia 8 de novembro vai ter início o Festival Literário de Natal. Ele integra escritores renomados não só no Brasil, mas no exterior, com escritores locais, isso é fundamental. A grande justificativa para o fomento é você semear para fazer uma sociedade de leituras. Com temas relevantes como o afro-brasileirismo, as políticas públicas e a cultura popular, e até mesmo o tropicalismo, a edição de 2017 da FLIM vai trazer grandes nomes que vão debater temas que são relevantes não apenas para quem gosta de literatura, mas para quem quer entender um pouco mais sobre a cultura e todas as questões importantes que perpassam o nosso dia a dia. Todos esses projetos acontecem na Ribeira, que é o bairro onde Natal começou praticamente. Então eu quero convidar a você, meu caro, vamos para o Festival Literário. Quem ganha com isso é quem deve ganhar, que é a nossa cidade de Natal. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti